Olá, muito bem-vindo ao vídeo de número 3 da nossa série Como Aumentar Incrivelmente a Sua Memória. Neste vídeo nós vamos trabalhar sobre algumas técnicas de armazenamento. Elas ajudam demais, essas técnicas fizeram uma grande diferença na minha vida e o principal é que quanto mais você treina essas técnicas, melhor fica a sua memória. Lembrando que no primeiro vídeo nós vimos que memória é uma capacidade. Logo, quanto mais treinada, melhor ela fica. Vamos às técnicas. A primeira técnica é uma técnica chamada associação. É quando você associa uma informação com a outra. Por exemplo, quando eu estou em um evento e alguém se apresenta. Olá, meu nome é João. Imediatamente eu penso no João que eu mais conheço. Vem na minha mente a imagem do João, que é a referência do que é ser o João na minha vida, que é o meu tio João. E aí automaticamente eu imagino essa pessoa conversando com o meu tio João. Se eu estou em um curso e aí aparece alguém que diz, olha, eu me chamo Pedro. Eu lembro do Pedro, que é o meu sócio, que está aqui atrás das câmeras aqui para onde eu estou olhando e filmando. E aí eu imagino essa pessoa com o Pedro. Às vezes eu imagino ele se dando um abraço, às vezes ele se conversando. Eu associo um Pedro com outro Pedro. Então essa é a técnica de associação. Você pega um nome e traz próximo da outra. Por exemplo, se eu conheço algum aguiar e eu não lembro de nenhum aguiar, eu posso imaginar esse aguiar montado e voando numa águia. Quando eu lembro dele em cima de uma águia, imediatamente o meu cérebro fala, aguiar. São associações. É uma forma que eu utilizo para memorizar o nome das pessoas e algumas informações que são importantes para mim. Uma outra técnica que é bastante interessante é você mapear a sua casa, cada cômodo da sua casa. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma estante e você tem uma escrivaninha, você tem um sofá. Então você fecha os seus olhos e imagina entrando na sua casa e vai usando cômodos, móveis. E aí você seleciona exatamente qual deles fará parte do seu arquivo mental. Então, por exemplo, você imagina uma mesa e aí você quer guardar uma informação. Então você coloca aquela informação em cima daquela mesa. Aí você vai andando, imagina um sofá, você coloca outra informação no sofá. Porque às vezes você tem que gravar, por exemplo, você vai fazer uma apresentação e tem que ter cinco temas-chave. O que é fazer? Cada um desses temas você coloca em cima de um objeto, em cima de um móvel dentro da sua casa. Pode ser até em um cômodo. Você pode pensar, entro, tem o hall, tem a sala, aí tem a cozinha, tem o quarto, tem o banheiro. E cada informação você coloca num lugar diferente. Assim, quando você fecha os olhos e vai se imaginando entrando pela sua casa, depois de repetir o exercício algumas vezes, imediatamente a informação brota naturalmente na sua mente. Então, por meio de localização, essa é uma técnica de localização, você também pode ir armazenando as informações. Uma outra técnica muito interessante, são chamadas de pregos mentais. O que são pregos mentais? Principalmente quando tem números envolvidos, você pode utilizar os pregos mentais ou quando você tem dez informações e você quer colocar essas informações em uma sequência lógica. Por exemplo, aqui eu tenho que me lembrar às vezes das informações na sequência que eu quero dizer. Então, eu coloco nos pregos mentais. Então, eu vou dar um exemplo aqui de pregos mentais. Deem uma olhada aí nessa imagem que vai aparecer aí na tela. Um, rum. Por quê? Porque sonoramente o número um lembra o som de rum. Dois, pato. Por quê? Porque o número dois lembra um pato. Três, mosqueteiros. Por que são três os mosqueteiros, que na verdade são quatro? Quatro, rodas. Por que um carro tem quatro rodas? Cinco, dedos. Por que? Nós temos cinco dedos em nossas mãos. Seis, ovos. Por que? Meia dúzia. Então, fica fácil de você lembrar. Ovos, seis. Sete, palmos. Você já ouviu dizer que a pessoa está a sete palmos? Sete, palmos. Oito, ampulheta. Por que? A ampulheta lembra o número oito. Nove, orelha. Por que o número nove lembra uma orelha. Dez, boletim. Por quê? Porque você recebeu nota dez. Dessa forma, você tem uma palavra para cada número. Então, se você precisar memorizar o número de telefone, simplesmente você lembra uma orelha grudada com outra orelha, com uma ampulheta, e você vai construindo, então, uma história, ligando esses objetos de uma forma bem divertida. Assim, quando você vai fechar os olhos e lembrar da pessoa, você imagina a pessoa dentro dessa história, e você vai lembrar o número de telefone dela. Você pode lembrar o número de CPF dessa pessoa, você pode lembrar algum número de algum documento, uma matrícula, alguma coisa que você precisa dentro da sua empresa. É óbvio que uma vez que você pegue algo que você queira memorizar e faça a utilização dessas técnicas, você está lidando com emoções, o que facilita ir para a memória de longo prazo. Entretanto, se você não treina, não repete, não utiliza essa informação com frequência, naturalmente ela cairá no esquecimento. Só algo muito impactante emocionalmente é que vai ficar para sempre. Se eu te perguntar qual foi o momento mais feliz da sua vida, você vai lembrar, porque teve uma carga emocional muito grande. Mas se eu perguntar algum momento mais ou menos da sua vida, talvez você não lembre se eu falar dos sete anos do momento mais ou menos. Você vai sempre lembrar dos momentos que tiveram mais emoções, tanto positivas quanto negativas. Se não é uma grande carga emocional, só por meio da utilidade do uso é que você consegue realmente memorizar essas informações. Essas são algumas técnicas que eu indico fortemente que você utilize. Lembre-se, quanto mais bem-humorado foi a história, mais fácil você lembrar. Outra forma de você utilizar as emoções é você colocar algo trash. Por exemplo, imagina que eu vou pegar a chave do meu carro e estou chegando na casa de alguém e vou colocar a chave em algum lugar. Como eu faço para me lembrar de onde a chave está? E imagino que ao colocar a chave naquele lugar, eu vejo aquele imóvel, aquela sala explodindo. Na minha mente fica a informação. Quando eu tenho que sair, eu penso, onde é que está mesmo a minha chave? E imediatamente vem a imagem daquele local explodindo. E aí eu vou lá e pego a minha chave do carro. Eu faço isso com a chave, com a carteira, com o celular. Você pode usar também o contraste, ou seja, você pode imaginar uma casa muito gigante num bairro de miniatura. Ou o contrário, uma casa miniatura num bairro muito gigante. Assim facilita você localizar. Você pode brincar com contrastes também, com humor ou com coisas trash, onde você deixa o seu carro no estacionamento do aeroporto, para você localizar rapidamente. Mas você pode também utilizar aquelas informações com os números, que são os pregos mentais. Também facilita localizar onde você deixou o seu carro no aeroporto. Você precisa ir treinando essas técnicas, até que elas se tornem completamente naturais, espontâneas e genuínas dentro de você. Quanto mais você treina, melhor você fica. Memória é uma capacidade, precisa de treino. Até a semana que vem, quarta-feira, aqui com o próximo vídeo. Tchau, tchau.